Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui na Rênia do Shopping Sulacap. Gente, já se inscreve no canal, já deixa teu like, compartilha com as amigas pra gente ficar com a família bem grande aqui. E o lookinho do dia foi esse aqui, lindo. Fez muito sucesso lá no Instagram. Gente, vem comigo que tem muita coisa linda. Bora começar com esse macacão lindo, maravilhoso, gente. Tô com a voz péssima, me desculpem. Eu não estou com Covid, fiz o teste ontem, mas eu tô com a voz horrível. Mas eu precisava fazer esse vídeo aqui pra vocês, gente. Esse macacão tá a coisa mais linda do mundo. Ele é lá da linha da Marfino. Ele é em linho, tem esse detalhe aí na lateral. É mais curto na lateral. Cheio de bordados. Esses botões aí são só enfeite, tá? Tem um zíper lá atrás. E ele tá muito, muito lindo. Olha só. Eu tô com a etiqueta virada, gente. Só eu mesmo. R$239,90. Tô com tamanho P. Muito lindo, gente. Que é o que nem uma luva esse macacão em mim. Eu super compraria. Eu tô com a voz muito ruim, gente. Mas ele é larguinho. Eu amei esse macacão. Então, na minha lista de desejos. Atrás, ele tem esse decote, assim. Mas dá pra usar sutiã tranquilamente. O zíper vai até ali, onde eu marquei. Ó, até aí. É um zíper invisível, lindo. É um macacão que vem meio ajustado, assim. Não é grudado no corpo. Do quadrinho em diante, ele é mais larguinho. Achei ele super sofisticado, gente. É aquela linha bem natural da Marfino. Que a gente ama. Esse macacão tá o top dos tops. O preço tá salgado? Tá salgado. Mas ele é o top dos tops. Vou deixar os links aqui, tá? Antes que eu me esqueça de falar. Isso aí é um vestido de chemise que eu também botei lá no Instagram. Ele pode ser dobradinho assim. Ou usar assim, solto. Tá? O detalhe aí do vestido, ele é cheio de folhagem, tá? Tem esse bolsinho. Também tem linho e viscose na composição. Esse barrado aí, cheio de folhagem. Olha as fendas. Atrás ele é mais compridinho que na frente. Eu tô com tamanho M. Pode botar um cinto, né? Ele tem bolso, gente, que a gente ama. Bota... Pensa num vestido bonito. É esse. Gente, esse vestido é muito bonito. O caimento dele é maravilhoso. Eu amei. A gente pode abrir mais esses botões aí pra ter um... Uma coisa mais bonita, assim. Um andar mais bonito. Ai, gente. Tô com muita tosse. 199,90. Tô com tamanho M, como eu falei. Poderia ser o P. Mas só tinha um M lá. Eu botei o M. Porque eu achei esse vestido muito, muito lindo. E as meninas aqui... Tem muitas meninas que gostam de vestido e saem. Então, achei ele um escândalo de lindo. Atrás ele é todo fechadinho. Tem essa prega aí pra... Tá aquele ajuste nas costas, né? Eu amei. É a Marfino. Eu amo a Marfino, que ela tem uma linha natural. Eu adoro essa vibe aí. Super usaria ele dobradinho. Com a manga dobradinha e botãozinho abotoado ali. Maneiro. Lindo. Bem... Bem... Bem carioca de ser, né? O que vocês acharam desse vestido? De 1 a 10. Me conta aqui qual a nota que vocês dão pra ele. Eu dou 10. 10 em tudo. No caimento. Lindo. Aí eu resolvi colocar cor nesse vídeo, né, gente? Antes que eu tome um coi, ó. Essa camisa, esse crópede verde lindo. Ele é lá da linha Blue Steel. Tem esse detalhe de poazinho, sabe? É lindo esse vestido? Não, gente. Esse crópede. Tem esse detalhe aí, ó. De cogumelo. As fitinhas. Pode usar mais aberto. Ou apertar. Na frente. Tem elástico ali no ombro. Elástico na manga. Eu adorei esse crópede. Tanto a cor como o caimento. 139,90. Tamanho P da Blue Steel. E essa calça é nova lá, gente. Essa calça é nova, maravilhosa, gente. Também tem linho na composição. E viscose. Adorei a cor dessa calça. E o caimento dela. Perfeito. Tem bolsinho na lateral. Atrás não tem. Vestiu super bem. Tanto na cintura como atrás. Adorei essa calça. É um vermelho meio melancia. Eu tô com tamanho P, 199. Perfeita. Super compraria. Amei demais. A parte de trás do crópede tem lastex. Ela quadrada ali. Olha como a calça valoriza o bumbum da gente, gente. Ficou maravilhoso. Amei demais. E adorei essa combinação de verde com vermelho. Gente, minha voz tá horrível. Tá me deixando com o bichinho. Tá toda hora tossindo. Desculpa, gente. Olha o look. Como é que ficou todinho. Amei. Demais. Agora eu botei a saia pra combinar com o crópede. Que é um conjuntinho lá da Blue Steel, né? Amei essa saia, gente. A Renê tá arrasando demais. Olha os entremeios dessa saia. A saia ficou lá no meu ossinho. Do tornozelo, gente. Tem um zíper aí na lateral. E o botãozinho. Tá grande a minha saia. Tô com o tamanho M. R$179,90. Tinha que ser a P. O crópede R$139,00. Gente, não tô conseguindo falar muito. Vou falar o essencial, tá? Tá me dando coceira na garganta demais. Mas eu amei esse look todinho. Olha como é que ficaria se fosse P. Lindo, lindo, lindo. Com rasteirinha. Tênizinho. Tem forro, tá? Forro é grande. Eu amei demais essa roupa. Olha atrás como é que fica. Aí na lateral tá lindo, né, gente? Tô me contando aqui qual desses looks que eu vesti aqui no provador que vocês mais gostaram. Que vocês gostariam de comprar. Lembrando que eu vou deixar os links aqui pra vocês, tá? Vocês comprando pelos meus links, vocês estão me ajudando a marca a me visualizar. Ai, achei essa blusa, assim, que é um crópede, na verdade. Olha que golinha linda, toda trabalhada em crochêzinho, gente. Lindo. Branquinho com azul. E o cordão ainda tá bijuiz, hein? Não se esqueça. Olha os dois bolsos bem grandões. E tem a amarração na lateral. Adorei essa camisa, gente. Bem diferenciada. Uma camisa branca linda. Tem dois tipos de tecidos na camisa. E ali embaixo ela... Tô aperta assim e fica muito linda. É de 159,90. Tô com o tamanho M. Ela dá Blue Steel, tá? Olha como é que ela é linda. Viram um croppede de camisa, ó. Te amarra aí do lado. Linda, linda. Só que eu amarrei muito, ó. Ficou arregaçado. Eu botei pra dentro. Acho que ficou legal. Coloquei com essa calça que também ficou enorme em mim, gente. Acho que eu emagreci, sabia? Adorei a textura dessa calça. O caimento dela. Só que ela também ficou um pouco grande em mim. E o preço dela também tá bom, tá? R$139,90. R$139,90. Achei o preço bom. Olha o tecido dela, que lindo, gente. Só que eu terei que botar P. Ela é bem largona, assim. Tem elástico lá no punho. Amei. Amei. Adoro branco. Adorei. Olha lá, acho que tá bem larga em mim essa calça. Teria que ser a P pra ficar legal. Olha lá, a parte de trás. É um pouquinho transparente, né? Não muita coisa. Olha só. Lateral. Adorei, gente. Olha como é que veste bem essa calça, gente. Adorei demais. Ao look total. Amei demais. Conta aqui se vocês gostaram desse look todo branco. Agora vamos para esse look lindo aí. Amarelo com verde. Espetáculo, gente. Esse casaco tá a cara da Zara. Eu já tinha mostrado o cropped dele, mas achei ele lá. Achei ele lindo demais, demais, demais. Achei ele de margarido. É muito quentinho. Não pinica nada, nada, nada. Muito lindo. Tá caro, né? Tá 259, mas é lindo. E o cropped dele tá 99. E não é cropped curto. Ele é compridinho. Ela vai ali. Com essa calça verde, achei que super funcionou. Eu adorei essa roupa toda. Adorei mesmo. Eu, sim, botei na minha lista de desejos esse conjuntinho aí, desse cropped com esse casaco. Essa calça tá bem linda na cor. É... No caimento. Esses botões, a cordinha. É porque esse sapato que eu tava ali não tinha nada a ver, né? O preto tá muito, assim... Não tá combinando. Mas ela com a parte de cima tá linda. Tem bolsinha atrás. Ela é 199,90. Tamanho P. Super funcionou. E ela é uma calça mais clochar. E ela tá muito linda, gente. Olha lá. A blusinha é 99. Tô com a PP e deu pra mim direitinho. Porque ela só tem uma forma, assim, grande, sabe? Dessa blusinha de dentro. Eu adorei. Imagina com uma calça branca. Uma calça jeans. Vai ficar muito lindo esse 27 aí. Eu amei. Foi um dos looks que eu mais gostei lá. Tanto no conforto. Na beleza, né? E essa calça veste bem atrás, gente. Olha só como é que fica bonito. Com bunda, gente. Tem bolsa atrás. Mas eu amei demais. E ela é muito levinha. Gente, muito obrigada por assistir até agora. Um enorme beijo. Desculpa pela sua voz, gente. Beijão. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma